Olá pessoal, beleza aqui pessoal, se gostou se inscreva no canal e deixe seu joia, tá ok pessoal? Eu vou achar ele não tá comendo Olha ele tá caralho Segure ele, segure ele, segure ele Vai guardar Caralho Tem um lá no fundo, vem cá ver Tchau, vem cá Tem um aqui Tem um aqui É um aqui Tira foto, tia, tira foto Tirei Eles tão tritando Então briga Ai tá brigando Briga de bar Que bonito Que bonito Eu vou fazer a briga Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver o jacaré agora Maior Vem cá Vem cá Tem um aí então Ouí, maior Put Maricius Olha o bebezinho vermelho! Olha o bebezinho! Esses aqui são os caminhos que eles tem no bico da parte preta. Olha que lindo! O que é a posição deles de revirado? Tipo assim, eles estão se passando. Olha o bebezinho! Ele está com uma perna só. Uma perna e cinco anos. Uma perna só. Ou eles só tem uma perna? Não, eles tem duas. Só que eles retraem uma perna. Esse cachinho, olha. Ali dá pra ver. Uma blusa igual a sua? É verdade. Você tirou tudo do bebezinho? Olha que lindo! Você já mandou suas fotos? Eu nunca vi dois dormir. É que ele é um guará. É um guará, não é Flamin. Eu achei que fosse o fiocho do Flamin. Olha que vermelho! Olha que vermelho! Olha que vermelho! Olha que vermelho!